Que aí quando você travar o teu braço, a frente vai subir Só que você tem que fazer isso na medida certa Pra ela ir pro grau certinho Esse que é o maior segredo, sacou? Por exemplo, se você estivesse com freio Você ia puxar forte e dar uma cutucada pra ela voltar Só que como você não tem, você vai ter que Aprender esse grau primeiro, certinho, entendeu? Coi rapaziada, beleza? Hoje eu tô meio impossibilitado por conta daquele vídeo Do penúltimo vídeo que saiu, eu bati muito a minha perna E eu não tô conseguindo andar, eu preciso ficar de repouso Vou mostrar pra vocês Aqui ó, tá tudo roxo, cara Minha perna tá toda roxa aqui, de hematoma E eu tenho que ficar colocando gelo e ficar de repouso, cara Então é melhor eu parar por agora um pouquinho Pra amanhã, de repente, depois eu conseguir andar melhor Então o que a gente vai fazer hoje? A gente tá pensando em fazer um projeto Que é o seguinte, 120 dias A gente vai pegar o João e o Psyu E tentar subir o nível deles o máximo possível Desse período Então a gente vai começar hoje Aproveitar que eu tô impossibilitado de andar E vamos botar os moleque pra treinar É, mano, é perfeito Subiu mais um pouquinho Acho que não foi não, hein, Psyu Eu tenho que ficar mais atrás É Pula, será? Que quase, hein João, João, João Manda o manualzinho aqui, ó Daqui até ali Um quadrado? Um quadrado, um quadrado Vai, 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 vai João, puxa pra entrar no grau certinho Segura pra manter, cara Então, puxa no tempo certo A quantidade certa Isso aí Puxa a quantidade certa E depois só mantém Quase, hein, quase Concentra, João Concentra e vai e faz Isso aí Devagar, devagar Isso Cai pra trás não, mano Segura, segura Mas como, Psyu? Você, você no início Você tá fazendo certinho Entendeu? Quando você puxa Você fica naquele grau É aquilo que você tem que manter, cara Entendeu? Mas quando passa? Pra onde? Quando passa pra trás? Não, aí você se encolhe pra frente O lance é você não deixar ela passar Porque você não tem freio pra controlar, entendeu? Você não pode deixar passar muito João, concentra, João Pelo amor de Deus Você tá puxando toda hora a mesma coisa Olha só, presta atenção Tu vai puxar legalzinho Que nem você tá fazendo E aí quando você encontrar o grau Você vai voltar pra aquela posição Que você sempre fica É como se você tivesse sentado no ar aí No, sabe? Mais em cima do banco Sabe? Naquela posição de sempre É aquela mesma posição Aí você só segura ali E tenta regular Pra frente ou pra trás Bem, bem tranquilão Isso aí Essa posição, cara Essa posição aí É essa? É esse o grau? É É essa posição que você tem que ficar no corpo Entendeu? Essa posição eu fiz pra voltar Tá, porque tá muito alto Mas é mais ou menos isso aí, cara Ô, Vitor Vitor Manda um manual aí Pro Joãozinho entender Que que é Só pra ele ver o grau Aí, ó Se liga só, João Agora não foi muito Mas foi Foi mesmo Entendeu? Mais ou menos Entendi Só que porra Fica com a bundinha pra trás, mano Você fica como se estivesse sentado Entendeu? O que é o Pseu? Pseu puxa estranho, mano Tô falando É a pista, cara É que a pista é de patins, cara É, a gente tá na pista errada Aí É isso aí, ó A posição que fica Vem cagando, né? Pra trás Coluna reta Na posição do cachorro É, porque tipo assim Parte da sua bike tá pra cá Entendeu? Você tem que contrabalancear Com o seu peso Tem que ser igual Entendeu? Tanto bike pra cá Seu peso pra cá No triângulo No triângulo, exato Triângulo invertido Ô, moleque Tirou onda Porra É isso Foi Foi quase dois quadrados Hã? Eu desci mais, mano Sim, mas você tava no estilinho Na moral Devagar Controlado É isso aí Quando ela cair pra um lado Cara, você Joga o seu joelho Pro outro lado Entendeu? Dá pra contrabalancear Com o joelho também Moleque tá bravo Tá sinistro Isso Cara, gostei, hein Gostei desse aí Maneiro Aí Foi quase Foi quase Tenta mexer menos, cara Quando você puxar Só puxa e entra no grau Entendeu? Esquece Fica nele Não se mexe Isso É isso aí Entendeu? Tipo isso Tipo isso Exato Fica nele Você vai ver que quanto menos você se mexer Menos a bike vai se mexer Isso Entendeu? Aí tenta, tipo assim Já que ela passou Puxar menos um pouquinho Entendeu? Pra ela ir mais Ficar direto no grau Puxou ela entra direitinho no grau Entendeu? Pra você entender a força certa Que você tem que fazer Tenta deixar a bike retinha Pra lá Pra você não cair pro lado Quando você sentir que a bike tá reta Você Bota o grau que você acha que vai Tá ligado? E aí você tenta cair sempre Esse grau aqui assim Esse aqui, né? Sabe? Da bike mais ou menos Nessa posição assim Você que é alto Mano Você vai botar a bike um pouquinho Mais pra baixo assim E teu corpo vai ficar mais pra trás Provavelmente, tá ligado? Mais ou menos isso Mas é só dar aquela porradinha Tipo assim Eu vejo que você faz tipo assim Você vai pra frente E dá uma porrada assim Tá ligado? Sim Eu já tô acostumado também com a suspensão Quando eu não dava o dinheiro pra ele Pode crer, né? Pode crer Eu botava a força nela primeiro É Eu tô ligado Eu faço assim, né? Eu jogo aqui o peso pra frente E aí eu faço Porque quando ela volta Ela volta com o meio É Porque eu faço assim Tu Tipo assim Tu se deita aqui na Na parte da frente E aí você joga o corpo pra trás assim Entendeu? Que aí quando você travar o teu braço A frente vai subir Só que você tem que fazer isso na medida certa Pra ela ir pro grau certinho Esse que é o maior segredo Por exemplo Se você tivesse com freio Você ia puxar forte E dar uma cutucada pra ela voltar Só que como você não tem Você vai ter que Aprender esse grau primeiro Certinho Vai jogar ali E aí se ela passar Passou Se for de menos Vai abaixar Mas no geral Você vai ter sempre que puxar ela certinho Ficar ali Tipo assim Naquele grau E o resto você vai só controlar aqui Assim Ou então pra trás E pro lado Por isso você tem que tentar Entrar certinho Pra você não ter tanto problema De dar a bike cair pro lado E numa velocidade que dê Pra você andar com ela reta Tá ligado? Então é isso que eu tento fazer Tá ligado? Por isso que sai esse bagulho estranho É porque a sua bike não entra no grau Tipo assim Ela entra e você já tá Uhul Tá ligado? Você tem que tipo Entra certinho Pra você ficar assim O máximo possível Pra qualquer variação que ela dê Aí tu só controla Tu só Tipo Reajusta Sacou? Ao invés de tipo assim De começar torno E já Uhul Tá ligado? Sim É mais fácil Entrar no grau certinho E recuperar O pouco que mudar Eu espero que isso aí Possa agregar a vocês Também de alguma forma De repente vocês estão Com a mesma dificuldade E pegar isso aí De referência Pra ajudar vocês também Beleza? Então por hoje é só Amanhã tamo aí galera Beijo Obrigadão Tchau 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 Tchau